Gente, olha esse pôr do sol, gente, olha que incrível, nós estamos vindo de São Roque e dá uma olhadinha, eu vou fazer uma curva aqui agora, vocês vão ver agora que coisa linda, olha essa imagem, vocês estão vendo isso daí, que coisa linda, olha esse sol se pondo, agora é 15 para as 18 horas, olha que incrível esse pôr do sol, olha isso, e às vezes a gente só vai ter essas lembranças em nossas mentes, gente, olha que incrível, você que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, e eu também, é de falar assim, como que Deus é lindo, como que é maravilhoso o mundo, como que é gostoso estar vivo, que bênção, olha que coisa linda essa paisagem, que bênção, eu sou assim, eu fico encantado com a natureza, eu fico encantado com a beleza que nós temos como ver, e o bom de tudo isso, de graça, você pega o carro, dá uma volta, você faz um passeio de graça, sem gastar muita coisa, no seu combustível e pedágio, olha que coisa linda, olha que encanto que é esse pôr do sol, não, olha as montanhas, que coisa linda, pessoal, eu quero que vocês comentem para mim aqui embaixo do vídeo, o que vocês estão achando desse pôr do sol, comentem aqui para mim. Pessoal, dá uma olhadinha na estrada para vocês verem, que bonito, o tempo hoje está lindo, domingão, e eu vou passando pela cidade dessa vez, eu quero falar com vocês dessas cidades que eu estou passando, Bairink, São Roque, alumínio, mas dá uma olhada na vegetação, que coisa linda, essa vegetação é muito bonita, eu gosto dessa estrada aqui. Já vão passar pelas cidades, aí vocês vão poder, apesar que vocês já viram comigo, acho que já fiz uns dois, três vídeos fazendo esse trajeto, né, se eu não me estiver enganado, a gente fez lá Dom Pato, o Olivardo a gente não fez, né, eu acho que ainda a gente não fez Olivardo. Vou mostrar para vocês, sabe o que eu acho que gostou dessas viagens, pessoal? Porque vocês estão em outros estados, em outros países, e vocês podem, comigo aqui, estar viajando, né? Eu estou aqui no carro dirigindo, e vocês estão comigo aqui viajando, né? Porque a gente está vendo juntos as mesmas coisas, né? E eu acho muito legal isso, e muitos mandam mensagem, Leandro, faz mais vídeos assim, porque é muito legal, e eu sei que é gostoso para muitas pessoas que estão em casa, sozinhas aí, é uma companhia, né? E eu fico muito feliz e agradecido por vocês terem me escolhido como um amigo de vocês, um parceiro de vocês, tá? E eu faço isso de coração mesmo, vocês me conhecem há mais de 5 anos e meio, nas redes sociais, né? E eu faço isso com prazer mesmo, que eu gosto, tá gente? Vou passar pelo Sem Parar aqui mais uma vez, ó, vou entrar aqui no Sem Parar, vou diminuir a velocidade, na verdade, olha lá, é o cobrança automática, né? Eu estou usando o meu Connect Car pelo, e esse aqui é do Itaú, tá? Eu mudei para o Itaú. Viu, gente? Vocês viram que bloqueou a tag do Itaú? Então, por eu manter bloqueado os cartões, eu acabei esquecendo de desbloquear o cartão, devido que essas fraudes vêm acontecendo. Então, isso pode acontecer. O que eu fiz? Como eu estava com saldo negativo, que é aquela minha tag, aquela que desconta do cartão de crédito, sabe? Então, eu deixei bloqueado o cartão para evitar fraude. Só que assim, se não tiver um saldo legal, acaba que bloqueei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o valor, tá 100 reais, não pode ficar menos de 100. Então, eu vou aumentar o que não pode ficar menos de 300. Que aí eu posso manter bloqueado o cartão, e eu não gasto isso nas viagens, então, vai ficar mais tranquilo para mim, tá? E aí, eu não vou ter mais esse transtorno que eu tive hoje. E aí, eu paguei em dinheiro, tá? O problema do hospedagem é que tem que ser em dinheiro. Se acontecer isso é dinheiro, se não tiver dinheiro, eles colocam uma multa, né? Gera um boleto para vocês aí. Pois bem, vejam essa paisagem linda, né? Que eu estou aqui com vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que verde, gente, olha. Que coisa linda, né? É muito bom, né? Olha aqui, que coisa maravilhosa. Essa aqui é a estrada do São... É indo para São Roque, tá? Mas, gente, é gostoso demais. Aqui, pessoal, eu estou entrando em Mairinque, tá? É uma cidadezinha pequena aqui, próxima de Sorocaba, tá? Então, a gente vai passar por Mairinque aqui agora. Vou deixar vocês vendo as placas aí comigo, olha lá. Mairinque, Jardim Cruzeiro, São Paulo. Maravilha, o tempo está gostoso hoje. Mas, Leandro, você vai dar conta que é aquele bar com frio lá? Ah, gente, eu nunca entrei, né? Primeira vez. Eu vou nesse bar gelado, né? Eu vou nesse bar gelado e é a primeira vez que eu vou também. Então, vamos ver juntos, né? E aí eu vou mostrar para vocês, né? Vamos ver, quem sabe vocês se animam e vêm também, né? Ó, pessoal, agora eu vou entrar aqui à direita, já para sentido São Roque. Ó, pessoal, aqui eu já entrei em São Roque, na verdade, né? Já estou em São Roque. Vai aparecer uma placa aqui agora, escrito São Roque, seja bem-vindo. E aí eu já vou entrar nesse lado do vinho, já era. Aí, ó, São Roque. Aqui tem muitos lugares que é turístico, né? Então, tinha mais um posto aqui. Eu fui parar num posto ali para abastecer, porque a gente não sabe, né? Aí, ó. Tá vendo? Bonito. Eu acho lindo essas vistas, assim, montanhas. Como que eu gosto, pessoal? Vocês não têm noção. É muito legal, assim. Você quer vir almoçar fora? Você quer vir conhecer um lugar diferente? Tem aqui em São Roque. Eu já conheço vários lugares aqui em São Roque, né? Eu faço minhas visitas. Trouxe minha mãe para cá, trouxe o Edinho, né? Trouxe a minha irmã. Então, já estão conhecidos em São Roque também. Tá certo? Ó, pessoal. Aqui já é uma estrada que nós vamos chegar ali já no Dom Pato, Quinta do Olivardo, né? Só que assim, essa estrada aqui, eu vejo que é uma estrada, assim, muito triste para mim, né? Porque tem muitos animais de rua aqui. Eu passei esses dias aqui, eu deixei um saco de ração aqui, né? Eu fui tacando a ração para todo lado aqui para eles comerem. Veio eu, minha mãe, o Edinho. Aí eu parei no posto de gasolina e dei para uma mulher um saco de ração para ela. Ela falou, ai, meu filho, muito obrigado. O cachorro estava com um carrapato e tudo mais. Então, eu não gosto de ver essas coisas, sabe? É muito triste para mim. Então, eu já estou com dois. Não é fácil, né? Cuidar de cachorro, não é fácil. Só que assim, você pega ele e cuida como se fosse filho, né? Então, o Lipe e o Joca, para mim, é meus filhos, né? Não tem o que fazer, é meus filhos. Então, para mim, eles são minha vida, né? Ali, ó, tá vendo? O cachorrinho com o senhor ali, ó. Olha lá. Só que aquele ali está cuidado, tá vendo? Está gordinho. Mas é um cachorrinho já idoso também. Você vê que ela está mancando, né? Então, gente, se eu fosse reto ali, tem tantos cachorros de rua, tantos, que essa é a parte mais triste para mim desse pedaço aqui. Agora aqui, eu vou fazer uma coisa para vocês que eu não fiz ainda. Vocês não viram isso. Tem uma descida que é uma coisa de doido. Aqui é o morro, né? Vocês vão ver que aqui é o morro. Está vendo? Então, você vai subindo, subindo, subindo. Tem uma hora que você vai descer com tudo. Eu vou segurar para vocês verem como que é. É pertinho aqui, tá? Então, nem vou desligar a câmera para vocês poderem ver comigo aqui agora. Esse trajeto aqui não é legal, tá? O trajeto, esse pedacinho aqui, não é bonito, não. É uma vila, né? Então, você observa que o pessoal coloca o carro, os carros nas ruas, e você não tem espaço, ó. Esse carro vai parar. Está vendo? Ele para no meio da avenida. Então, assim, é zica, viu? Ou esse em cima da calçada, ó. Está vendo? Não tem o que fazer. Aí, o cachorrinho na rua. Está vendo? Olha o caminhão na rua. Está vendo? Você vê o outro carro, como que você passa aqui? Não passa. Olha o cachorrinho. Passeando. Olha, agora que ele está vindo. Está vendo? Ele vai vir e eu vou ter que parar aqui para... para ele poder passar por aqui, ó. Olha o cachorro aqui na rua. Do meu lado. Pelo menos que vocês não viram. Aí. Agora, eu vou ter que ir, porque eu já deixei ele passar agora a minha vez. Ó. Está vendo? E é isso, tá? É isso. Aqui não pode correr, não pode fazer nada. Ó. Agora, gente. Fica olhando. Dá uma olhada nesse barrancão aqui. Vou ter que virar... Olha aqui. Será que dá para ver? Ó. Olha isso. Olha isso. Eu estou segurando aqui. Olha isso aqui. Ó. Uhul. Aí vem um carro aqui e bate. Pá. Ó, gente. Aqui é o Dom Pato. Está vendo? Então, ó. Se eu fosse no restaurante, já era aqui, ó. Dom Pato. Está vendo? Aí, ó. Aqui já é o Dom Pato. Eu vou deixar ligado agora para vocês verem. Oito minutos. Ó. Oito minutos eu vou chegar. Tá? Então, isso aqui é o Dom Pato. Esse da direita aí, que você está vendo essas grades aí, esses portões, é o Dom Pato. Nós vamos passar pelo Quinta do Olivardo. Tá? Então, aqui é o Dom Pato ainda. Tudo isso que é Dom Pato. Que eu já mostrei para vocês no vídeo do canal. É um restaurante luxuoso, viu? Pode vir aí que vocês vão adorar. Alguns membros do canal já vieram, adoraram. Tudo isso que é Dom Pato. Tá? Tudo isso que é Dom Pato. Tá? Agora tem uma fila aqui. Eu acho que o pessoal está todo mundo indo para lá. Ou está indo para o Quinta do Olivardo. Ou estão indo para o barzinho onde nós estamos indo. Que é o Ice. Tem uma fila, gente. Uma fila. O que estava sendo bom, ficou ruim. Aqui é a Estrada do Vinho, tá? Restaurantes, ó. Restaurante Vinhedo. Aparentemente, vai ser nesse que eu vou vir almoçar. Tá? Eu vou vir aqui agora, ó. Vou vir aqui que o bar, o gelo é aqui. Praticamente. E o restaurante é aqui próximo. Olha que o Quinta do Olivardo está literalmente lotado. Não sei se dá para vocês verem o restaurante. Olha isso. Gente. Tá vendo, gente? Olha isso. Lotado. Lotado. Muita gente. Olha isso. É gente para Dedéu. É gente para Dedéu. Posso pegar um pouquinho? Obrigado. 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 Ó, gente. Estila. Nós estávamos. Então, o bar de gelo é atrás dessa loja. Você vai entrar por essa loja, tá? Você vai entrar aqui nessa loja. Nessa catraca aqui, ó. Então, gravem aí, ó. Vocês vão vir aqui. Destilaria, cervejaria Estila. Você vai entrar por essa porta aqui, tá? Ó, por essa porta e vai se dirigir para lá, ó. Tá vendo? E lá você vai entrar, então, nesse corredor e vai até. Eles vão te colocar essa pulseira. Nesse restaurante aqui. Nós vamos almoçar aqui, ó. Nesse restaurante. Tá, ó. E falam que tem um parmegiana muito bom aqui. É nesse restaurante que nós iremos. Tá bom? Aí tem uma loja de vinhos ali também, tá? Mas aqui é o famoso parmegiana que nós vamos almoçar, tá? Aqui, pessoal. Eles estão arrumando a mesa do restaurante. E nós vamos almoçar aqui. A mesa aqui. Eles estão arrumando ela. E já vamos nos degustar do prato. Mas o lugar é muito bonito. Pessoal, bonito lugar, viu? Passar um dia aqui, ó. Muito legal. Ó. Tem uma loja. Deixa eu ir lá na loja. Até o prato chegar. Deixa eu ir mostrar a loja pra vocês. Muito bonito. Vocês podem vir aqui. Fica na Estrada do Vinho, tá? Vou deixar o endereço pra vocês aqui. Aí tem o Quintão Livardo. Tem... É... O Dom Pato. Então... Amarula. Muito legal, viu, gente? É a primeira vez que eu vejo isso aqui entubado de tanta gente. Ali, tá vendo a Estila? É a cervejaria onde tem o... O bar de gelo, né? Eu adoro esses bonecos assim. São Paulo tem outro lugar lindo pra conhecer, gente. E a gente não conhece todos os lugares, né? Tá, ó. Muitos lugares bonitos, pessoal. Pra se conhecer, viu? Vocês têm que sair de casa. Aproveitar as dicas de Leandro Vieira. Dos cartões. Pontos, milhas. E viajar de graça. E conhecer esse mundo lindo. Né? Que nós temos ainda pra... Poder conhecer. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Se inscreva no canal 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 Lindíssimo, muito bonito lugar mesmo Gente, pra passar um final de semana Vale a pena O bar do gelo é uma situação assim Você bebe Você bebe bebida alcoólica? Não, não bebo A sensação é de você estar lá dentro pra poder beber Realmente Você não bebe, eu mesmo tomei um pouquinho só de um destilado lá E não bebi mais nada E fui o primeiro a sair Não fiquei nem sete minutos ali dentro Você pode ficar quinze Mas caso queira conhecer Apenas pra tirar Ver realmente o momento Tirar fotos É bom ir em turma Porque Você indo com a sua turma Fica mais legal o espaço Agora indo com outras pessoas Você não tem como se mexer muito lá Porque é pequeno o espaço Então indo com a turma Em turma Fica melhor Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Do passeio comigo hoje Leandro Vieira nas ruas Na estrada Aqui com o Leandro Vieira Voltando pra Soroka Aqui em São Paulo Certo? Pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Fui! Gente Olha Esse pôr do sol Gente Olha que incrível Nós estamos Vindo de São Roque E Dá uma olhadinha Eu vou fazer uma Uma curva aqui agora Vocês vão ver agora Que coisa linda Olha Olha essa imagem Vocês estão vendo isso daí? Que coisa linda Olha esse O sol se pondo Agora 15 pras 18 horas Olha Que incrível Esse pôr do sol Olha isso E as vezes A gente só vai ter Essas lembranças Em nossas mentes Né? Gente Olha que incrível Você que está Tendo a oportunidade De ver esse vídeo E eu também É de falar assim Né? Como que Deus É lindo Né? Como que é maravilhoso O mundo Né? Como que é gostoso Estar vivo Né? Que benção Olha que coisa linda Essa paisagem Que benção Né? Eu sou assim Eu fico encantado Com a natureza Fico encantado Com a beleza Que nós temos É... Como ver Né? E o bom de tudo isso De graça Né? Você pega o carro Dá uma volta Você faz um passeio De graça Sem gastar muita coisa Né? No seu combustível Piedade Olha que coisa linda Olha que Que encanto Que é Este pôr do sol Não Olha as montanhas Né? Que coisa linda Né pessoal? Não Eu quero que vocês Comentem pra mim Aqui embaixo do vídeo O que vocês estão achando Desse pôr do sol Comentem aqui pra mim Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!